Arena Alterosa, oferecimento, Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000, IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá, muito bom dia pra você ligado na TV Alterosa, começando a partir de agora mais uma edição do Arena Alterosa. É a hora que você fica sabendo tudo sobre o esporte de Juiz de Fora e também toda a região da Zona da Mata e Campo das Vertentes. No programa de hoje você vai ver o Tupi, que tá se preparando aí pra temporada 2016, já apresentou nove reforços e tem aí algumas dúvidas, né? Como o zagueiro Sidmar, será que vai embora, será que fica no Tupi, que pode apresentar também na semana que vem mais três reforços. Falando em reforços, quem também tá se preparando para o módulo 2 do Campeonato Mineiro é o Nacional de Muriaé. E aqui nos nossos estúdios, hoje um dia bastante especial, tô recebendo aqui, ó, Maurício Menezes, o Danadinho. Esse cara aqui, ó, participou de quatro edições da Copa do Mundo, cinco edições da Copa América, é a fera do rádio esportivo, é isso mesmo? Não, você tá dizendo, né? Bom dia, meu querido Fernando, bom dia ao Ramon, bom dia aos telespectadores da Alterosa. É com grande satisfação que nós estamos aqui. Já estivemos aqui certo dia e agora retornando a convite do Fernando, do pai dele, do Fernando Leres, a quem muito estimo e admiro. E estou à sua disposição. Muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui. Do outro lado, a fera do futsal, Ramon Pavão. Bom dia, obrigado por ter recebido o nosso convite e estar aqui hoje. Bom dia, Fernando, bom dia aos telespectadores. Eu que agradeço o convite aí seu e do seu pai também, Fernando Leres, é um prazer estar aqui participando do programa. Tá certo. O Ramon que aqui em Juiz de Fora, né, começou o futsal bem novo, né, Ramon, com oito anos, já passou pelos principais clubes aqui de Juiz de Fora, como o Esporte, a ABB, no Olímpico também, né, e se destacou bastante antes de ir pra Tailândia. Ele também rodou bastante todo o Brasil. Jogou no futsal carioca, no sul também, no norte, né? Catarinense, no gaúcho também. Joguei lá também. E pra turma nova que ainda não conhece o Ramon, a gente preparou um resumão aí da carreira dele. Vamos ver Ramon Pavão na tela. Antes de brilhar no futsal tailandês, o jogador se destacou no tradicional futsal de Juiz de Fora. Com apenas oito anos, o Ramon já estava nas quadras e mostrava o talento que, em pouco tempo, chamaria a atenção de quem gosta de assistir uma boa partida de futsal. Em Juiz de Fora, o jogador atuou pelo Olímpico Esporte, São Bernardo e a ABB. Na semana passada a gente recebeu aqui o Marcos Vinícius, que também está no futsal tailandês. Acho que o ano em geral, né, Maurício, esse ano aqui, pro futebol de Juiz de Fora, pro futsal de Juiz de Fora, foi um ano bastante especial, né? A gente vê algumas feras se despontando no futsal, tá lá no futsal tailandês. E no futebol em especial, o Tupi, né, que é o principal clube aqui hoje da cidade, conseguindo aí uma classificação histórica pra Copa do Brasil, indo pra terceira fase e, claro, a ascensão pra Série B. Um ano bastante positivo pro futebol em geral, né? Sem dúvida, o Tupi Futebol Clube está de parabéns, porque não é fácil chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. É um anseio da cidade, do próprio clube, e o Tupi esteve na Série D, chegou a ser campeão, foi pra Série C, depois retornou e agora conseguiu, finalmente, a classificação para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. Agora é preciso formar um time forte, porque o Tupi conseguiu a classificação. Foi difícil, porque ele perdeu o centroavante artilheiro, o Daniel Moraes, e não conseguiu o substituto à altura, já que Bruno Aquino e Geraldo não deram conta do recado. Então, agora o Tupi está formando um novo time e é preciso escolher bem os jogadores. Faz um teste, evidentemente, no Campeonato Mineiro, mas é preciso ter uma base já formada no Campeonato Mineiro. Não pode deixar, chegou o Campeonato Brasileiro pra formar uma equipe em cima da hora. Não, tem que formar bem o time para o Mineiro e depois contratar uns três ou quatro, certamente precisará contratar para o Brasileiro, que é um campeonato mais forte e mais longo. E na Série B, se torna ainda mais forte, né? Ramon, de longe, lá da Tailândia, dá pra acompanhar um pouco os noticiários daqui e acompanhar um pouco dessa trajetória do Tupi nesse ano? Sim, sim, eu acompanho bastante pelas redes sociais e é agradável ver o Tupi assim, né? Nessa crescida que está tendo o Tupi, da Série C para a Série B, chegou até a terceira fase da Copa do Brasil. E é legal, cara, que eu sou juiz forano mesmo e eu torço demais para o futebol, para o esporte em geral, de juiz de fora, crescer a nível mundial até. Hoje, como que está a vida do Ramon Pavão lá na Tailândia? Qual time? É a primeira temporada? Conta um pouquinho pra gente, tem essa mudança que você teve aí, Ramon. É, mudança radical, né? Do frio lá do sul do Brasil para o calor da Tailândia. O nome do meu time lá é o Cat Telecom, é a minha primeira temporada lá. No começo, em relação ao futsal, eu passei um pouquinho de aperto, mas agora já estou mais adaptado. Mas o meu aperto mesmo lá é com a culinária, cara. Culinária, eu passo um aperto demais de lá. É bem difícil. E a língua também, né? Não consigo falar a língua de lá ainda. Mas o principal aperto mesmo é a culinária. Então, o primeiro ano ainda está recente, né? Maurício Venezes, você que já esteve aí transmitindo quatro Copas do Mundo, já rodou esse mundão toda fora pelo rádio, né? O rádio esportivo. É um desafio mesmo você mudar essa cultura, né? Culinária, enfim, a língua. Olha, sem dúvida. Eu, Fernando, como você sabe, eu fiz quatro Copas do Mundo, cinco Copas América e viajei por quase 30 países transmitindo futebol. Você vai num país, vai no outro, de repente você volta a um país que você não gostou, mas tem que voltar para transmitir futebol. E, realmente, o que ele está sofrendo não é fácil, não. Normalmente, a pessoa sofre muito com a língua, não é? E com a comida, a comidinha. Não é essa comidinha mineira que a gente tem aqui, não. A coisa não é fácil, não. Eu já vi coisas fantásticas em viagens das quais fiz e muita gente sofreu. Eu mesmo sofri. E aí aprendi. Uma vez fui transmitir um jogo em determinada cidade, que eu prefiro não dizer, e fui comer o prato típico da região antes de transmitir o jogo. Passei um mal, rapaz, mas um mal terrível. Consegui transmitir o jogo, mas foi com muito sacrifício. E o que aprendi a partir daí? Quando transmitia futebol, gostava, evidentemente, gostaria de experimentar a comidinha gostosa da região, mas, primeira coisa, eu transmitia o jogo. Depois do jogo, aí sim, nunca mais tive problema. O Ramon já falou para a gente que o problema lá na Tailândia é a pimenta, né? Para o jogador, a gente sabe que a alimentação faz toda a diferença, né? Quando você entra em campo ou entra em quadra. E aí, como é que você tem feito, rapaz? Cara, eu tento ir nos restaurantes italianos, tem um restaurante brasileiro também, para tentar suportar, né? Para eu conseguir treinar, jogar, até mesmo no calor, porque lá é um calor todo dia, 40 graus lá. E treino todo dia, direto, jogo todo final de semana, se não alimentar direito, não aguento a batida de lá, não. Muita gente que acompanha o futebol de campo talvez não saiba, né? Mas o futsal, o tempo é mais reduzido, mas é muito mais dinâmico, né? Sem dúvida. A bola, o futebol tem um escanteio, né? Demora, reposição, tem um tiro de meta, lateral. O futsal, a bola sai e já coloca em jogo rápido. São mais ou menos, o quê? 25 minutos ainda? Como que está o tempo do futsal lá? É, 20 minutos parado, 20 minutos parado. Cronometrado. Cronometrado, isso aí. Esse 20 cronometrado se torna quase o dobro aí. Isso, é isso mesmo. E quem joga futsal, eu joguei futsal quando garoto, tinha um time aqui em Juiz de Fora chamado Liverpool. E eu gosto muito de futsal também, mas quem joga futsal leva uma vantagem muito grande quando passa para o futebol de campo. Com certeza. Principalmente na rapidez, né? O drible rápido, chute rápido. É muito importante jogar futsal, lançamento. É muito importante jogar futsal e depois jogar o futebol de campo. Vai levar uma vantagem muito grande quem faz isso. A gente vê a importância do futsal, por exemplo, nesse raciocínio rápido. É quando as equipes do futebol de campo fazem aquele treinamento no campo reduzido, né? Forçando o jogador a pensar rápido. Quem joga futsal vai para o campo e já tem o raciocínio um pouco mais à frente de quem está acostumado com jogadas um pouco mais longas, aqueles lançamentos mais compridos. Futsal também favorece essa parte, né, Ramon? É, favorece bastante, né? Você treinar em campo. Na quadra reduzida mesmo, tem bastante treino reduzido. Você ter o raciocínio mais rápido, você fazer uma jogada mais rápida, que às vezes você precisa no decorrer da partida, né? Aí ajuda bastante. Lá na Tailândia, hoje, a sua equipe, o Ket, né? O que você pôde conquistar? Eu já vi que você já teve aí duas vezes, né, na seleção da rodada. Três vezes. Três vezes na seleção da rodada. Algumas acompanhadas aí do Marcos Unidos esteve com a gente no programa passado. As três vezes que eu fui, o Marcos foi junto comigo. Foi na minha estreia. Minha estreia foi bastante positiva também, que foi contra um dos melhores times lá da Tailândia, que é o time do Bangkok. Aí foi 5x5 o jogo, eu consegui fazer três gols e dei duas assistências. E as duas últimas rodadas. A penúltima e a última, que eu tive o prazer de estar na seleção de novo. Com o Marcos, com o Romualdo e até com o Pepe, que jogou na ABB comigo aqui em Juiz de Fora. Então tem uma turma de brasileiros boa. Tem, tem bastante. Mineiro, todos mineiros. É bom, né, Maurício? Você sai de um país para o outro, de uma cultura totalmente diferente. Você ter alguns amigos, né? Ou que se tornem amigos só de ser brasileiro, acho que já dá um certo alíquo para poder passar aquela temporada longe da família, longe de todo mundo, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E é bom para ele, né? Porque ele é muito jovem, né? Vai para um outro país, uma cultura diferente. A pessoa aprende muito com isso. As novas amizades que faz. Isso é fundamental. Vai amadurecer rápido. A gente tem alguns lances aí do Ramon. Se já tiver um ponto que o pessoal quiser colocar para os telespectadores ir acompanhando. O Ramon, uma temporada lá, né? Passou esse ano todo lá. Como está aí agora em questão de renovação com o clube? Está pretendendo voltar ano que vem? Já fechou alguma coisa? Como está ali o Ramon aí? Eu pretendo, pretendo voltar sim. A gente está conversando. Eu tenho o meu clube, que é a renovação. E eu tive outras duas propostas de lá. Ainda não fechei com ninguém ainda. A gente está negociando. Mas creio que até semana que vem já fecha tudo. E no máximo até dia 15 de janeiro eu já retorno para a Tailândia. Tá certo. Convidar você de casa a participar com a gente. Está acompanhando aí o Arena Alterosa. O nosso número do WhatsApp é esse. O 98410-9434. Você pode enviar a sua mensagem, né? Que a gente lê aqui na hora para você. Já separei algumas aqui, ó. De telespectador acompanhando o Arena Alterosa. É o Douglas Edson de Juiz de Fora. Morador do bairro Santa Luzia. Está mandando um abraço para todos. Um feliz ano novo. Eu tenho aqui também, deixa eu ver. Ó, está deixando um abraço para todos os flamenguistas. Esqueceu de deixar o nome e o local. É importante você colocar o seu nome. E de onde está enviando a mensagem. O Valtão de Muriaé. Também deixando o seu abraço. Está ligado no Arena. Um abraço para você, Valtão. Um abraço a todos aí na cidade. Acompanhando o Arena Alterosa. A gente falava desse ano, Maurício. 2015 foi um ano bastante especial. O Tupi, que se prepara agora para o Campeonato Mineiro. Também para o Campeonato Brasileiro da Série B. Já apresentou aí nove reforços, né? São jogadores que vieram aí de alguns clubes do interior. Próprio interior de Minas. Interior de São Paulo. Enfim. Para formar uma equipe para disputar a Série B. O que você vê desses nove reforços? É o suficiente ou precisa de trazer gente um pouco mais rodada aí. Sem dúvida alguma, o Tupi terá que trazer outros jogadores. Certamente ele não fará isso agora. Deixará para fazer depois do Campeonato Mineiro. Porque o time do Tupi, na meta, ele está muito bem servido. Nas laterais também está bem servido. Na zaga, ele tem três jogadores. O Léo Fortunato, o Fabrício Soares e o Hélder. E precisa contratar mais dois zagueiros. De preferência, jogadores jovens. Veja bem. O Fabrício Soares é um ótimo jogador. Mas já vai completar 38 anos. O Léo Fortunato vai completar 33 anos. Se os dois forem titulares, imagina só dois jogadores. Um com 38, outro com 33, para correr atrás de garoto no Campeonato Mineiro. Colocar o Ramon lá, por exemplo. Pois é. Então não se sabe se os dois vão jogar juntos. Tem o Hélder, que tem 26 anos. Já dá um equilíbrio. Mas há muita suspensão em campeonato. Muita suspensão. E justamente por causa de contusão também, o Tupi precisa de mais dois zagueiros jovens. E precisa contratar também mais um volante. Na minha visão, mais dois meias e três atacantes. O ataque está muito fraco. Porque ele só tem o Ramon e o Michel. O Ramon é um bom jogador, mas não foi titular na temporada que o Tupi disputou. E o Michel é um jogador que veio da portuguesa de Desportes. Jogou no futebol mineiro. Surgiu bem lá na portuguesa. Mas não sei se é aquele jogador que o Tupi precisa. Só o tempo vai dizer. Contratou esse William Kozlovski, do Goiás. Um jogador de 32 anos. Jogador experiente. Manteve o Vinícius Kiss. Contratou o Hiroshi, que eu não me lembro bem. Veio da Cabo Friense. Mas o Manteve o Vinícius Kiss foi muito importante. Funciona como um motorzinho do time ali. Funciona, mas precisa ter alguém do lado dele. O Marco Goiano, por exemplo, que foi para o Remo. Era um bom jogador, mas vagalume. Acende, apaga, acende, apaga e não mantém uma regularidade. Esse jogador, para fazer companhia, o Vinícius Kiss, precisa ser um jogador muito bom. Jogador chave. Porque ali é que a coisa vai funcionar. E precisa reforçar o ataque. Ramon, já teve passagem pelo futebol de campo? Sim. Inclusive no Tupi. Me profissionalizei ali no Tupi. Joguei em 2009, com o Fabrício Soares até. Sim, sim. Meu amigo. Mas não deu muito certo, não. Eu preferi o futsal e estou até hoje no futsal. Eu vou arriscar aqui. Geralmente o canhoto, quando é habilidoso, igual você, é habilidoso. Ou joga na meia esquerda ou na ala esquerda. O que o Ramon joga? Os dois. Os dois? Os dois. Jogar futebol. O futebol em geral, né, Maurício? Eu acho que é muito bom, né? O futsal, o futebol de campo, geralmente a gente pega... Eu citei aqui no programa passado o exemplo do Falcão, né? Que tentou fazer essa transição do futsal, do futebol de campo. Mas é tanta coisa que tem envolvida por trás. A gente não sabe nem se o jogador deu certo ou não. Por exemplo, quando ele tentou sair do futsal e ir para o São Paulo, ele teve muitos problemas com o Emerson Leão, que na época era um treinador do São Paulo. Eu acho que é muito difícil você pegar uma fera do futsal, né? Aquele jogador que é habilidoso porque o futebol não vai desaprender. A questão da física, por exemplo, ele consegue se adaptar com os treinamentos. Daí não dá certo, né? Foi o caso do Falcão. É, isso ocorre. O Falcão é um grande jogador, né? Muito habilidoso. Mas ele é uma estrela do futsal, né? Até hoje ainda é, né? Mas foi para o futebol de campo e lá há outras estrelas também. Então ele não pode fazer o jogo dele, né? As jogadas pessoais dele. Ali é um jogo coletivo. E ali há jogadores de grande cartaz, há craques também. Então é preciso ter um período de adaptação mais longo, o que não ocorreu com ele. Mas é um jogador que pode atuar em qualquer time. Não lembra do Manuel Tobias? Sim. Mesma coisa, né? O Manuel Tobias, antes do Falcão, foi o maior jogador brasileiro, né? Nosso Pelé das Quares. É, isso aí. Agora, ô Fernando, outro dia eu estava conversando com um amigo meu e cheguei à seguinte conclusão. O juiz de fora precisa melhorar o seu estádio. O estádio municipal de juiz de fora é bom, todos nós reconhecemos. Mas veja bem, já tem muitos anos e o estádio precisa de cobertura para que o torcedor não sofra com a chuva nem com o sol muito forte. Eu fico pensando, por que não foi feita ainda uma parceria com a empresa privada? Claro. No sentido de que o estádio passe a ter cobertura. É muito importante. O torcedor fica mais tranquilo para ir ao estádio. O nosso estádio precisa, é de um restaurante que não tem, às vezes o pai quer levar o filho, às vezes passar um dia no estádio, almoça no estádio, visita lojas do estádio que o estádio também não tem, poderia ter lojas, principalmente vendendo artigos esportivos. A soma desses fatores é muito importante para a presença de público no estádio municipal de juiz de fora. Restaurante, lojas, estádio com cobertura, um museu do futebol, tudo isso tem que ser pensado, não é? Conteúdo para colocar no museu com certeza tem. A gente volta do acaso assunto rapidinho, pode pedir licença para fazer uma pausa rapidinho. Claro, claro, claro. Então a gente volta já já com muito bate-papo para você, falando mais sobre o Tupi. E tem o giro esportivo também, os destaques da nossa região. E claro, vamos conversar um pouco mais com o Ramon, que está no futsal talandês. Vamos saber como anda o futsal por lá. A gente tem visto alguns países investindo bastante também no futsal, se tornando outras potências, a não ser além do futsal brasileiro e também do futsal espanhol. Rápida pausa aqui no Arena, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Arena Alterosa, quero aproveitar de novo e fazer o convite para você participar aqui com a gente do Arena, o número 98410-9434, você pode mandar aí a sua mensagem e participar aqui do nosso programa. Olha só, eu separei aqui o Daniel Djubá, que está acompanhando o Arena Alterosa, mandando um abraço a todos, desejando também um feliz ano novo. Um abraço para você, Daniel. Um abraço para todos aí na cidade de Djubá, ligados na TV Alterosa. Temos aqui também o Jefinho. O Jefinho é do bairro Grama, aqui de Juiz de Fora. E ele pergunta o Ramon, faz uma pergunta para você aqui, Ramon. Pergunta o Ramon, por favor, sobre a amizade dele com o Léo Santana, também jogador de futsal. Eles fizeram um jogo beneficente há uma semana. E eu estava até te pedindo para não deixar de esquecer de tocar nesse assunto, que foi o futebol solidário. Nessa época do ano, tem bastante, né? Esses jogos beneficentes. E você e o Léo Santana, não é a primeira vez que vocês fazem esse jogo, né? Não, não, não. O Léo Santana é meu amigo de cresceu junto comigo o esporte, a bebê, cresceu junto. E a gente conversando um dia, a gente, vamos fazer um evento beneficente lá em Juiz de Fora. Esse é o segundo ano que a gente faz e foi um sucesso. Foi domingo agora. Fora, conseguimos arrecadar quase 500 quilos de alimento. Foi... E aí a gente doou para o Instituto Vitória do senhor Antônio e tal, entregamos lá ontem. Mas foi muito bacana. Teve o jogo, o jogo foi bacana, estava cheio o ginásio, né? Foi 3x3 o jogo. E depois a gente fez uma confraternização entre os amigos do futsal, a família. Foi um evento bem bacana mesmo nesse domingo. Os alimentos são arrecadados e doados para? Para o Instituto Vitória. Instituto Vitória. Instituto Vitória. Então está respondido aí a pergunta do Jefinho do bairro Grama, aqui de Juiz de Fora. Tem outras participações aqui, desejando feliz ano novo. O pessoal está esquecendo de colocar o nome aqui para a gente poder falar. Olha só, vamos com o giro esportivo, os destaques da nossa região. Tem tupi nessa indecisão aí do Cidmar. Será que vai? Será que fica? Tem também novidades do Nacional. E, claro, o JF Vôlei, que se prepara para o segundo turno da Superliga Masculina. Vamos com o giro esportivo. O Nacional de Muriáer anunciou três reforços para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Wanderson Mourão, o DD, meio atacante de apenas 22 anos, com passagens pelos Juventus do Caxias do Sul, o Naí de Minas e o Corinthians, chega como uma aposta no setor potensivo do NAC. Outro reforço da equipe de Muriáer é o atacante Maxwell Teixeira. O jogador já voou pelo São Caetano, Náutico e Canoas. O último reforço anunciado pelo Nacional é o zagueiro Ricardo Lucena, que já passou pelo América do Rio, Itaboraí e Marília. O Tupi ainda não sabe se o zagueiro Sidmar continua no clube. O Garo Carijó aguarda a posição do Atlético Mineiro, clube detentor dos direitos do jogador. Sidmar foi uma das peças principais do Tupi durante a Série C do Brasileirão. O Carijó ainda pode contar com três reforços para o setor ofensivo nas próximas semanas. Quem também tem novidades é o JF Vôlei, que se reforça para a Superliga Masculina. A equipe anunciou três novos nomes para a disputa do segundo turno da competição. Trata-se do oposto o Thiago Maciel, o ponteiro Jonathan Silva e o central Lucas Salles. O JF Vôlei volta às atividades já na segunda-feira e enfrenta, no dia 9 de janeiro, o Vôlei Sul Paquetá, no ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito bem, a gente viu aí, a gente tocou no assunto do Tupi, né? A gente falou do Vinicius, Rafael Jatay, que foram os jogadores importantes que permaneceram no clube. O Sidmar também deu uma... fechou bem, amarrou bem a zaga do Tupi, né, Maurício? Durante essa competição da Série B. Se ficar, acho que é um... o Tupi consegue manter um reforço importante, né? Além de ser bom jogador, já está entrosado com o grupo, isso é muito importante. Agora o Tupi perdeu um jogador importante, o Bruno Ré, né, lateral esquerdo, foi para o Água Santa de Diadema e vai disputar a primeira divisão, a divisão principal do futebol paulista, é um jogador importante. E contratou o Pirão do Boa, que sinceramente não me recordo. Tomara que dê certo, né, para acertar aquele lado esquerdo de defesa do Tupi. A defesa está relativamente bem, no meu entendimento. Se o meia ou os meias contratados derem certo e se vier mais algum meia, o Tupi arma o time, dependendo, evidentemente, do ataque funcionar, do Michel resolver o problema, mas dois jogadores só não é possível para um campeonato mineiro. Certamente o Tupi vai contratar mais três. Qualquer time precisa ter pelo menos cinco atacantes, no mínimo, para disputar um campeonato, né, porque tem suspensão, tem contusão e os atacantes, evidentemente, são muito visados. Tá certo. Voltando aqui para o nosso WhatsApp, eu tenho uma mensagem aqui do Rafael Ramos, do bairro Santa Terezinha. É uma mensagem para o Ramon. Ô, Ramon Dom Pavão, essa canhota é fera. Rafael, meu amigo, ele tem um time de futsal aqui em Juiz de Fora, e sempre quando eu estou de férias, para não perder o ritmo, eu jogo para o time dele e para o time de São Bernardo, que é o time da Ibrém, e o time de São Bernardo aqui em Juiz de Fora. Tá certo. Um abraço aí para o Rafael participando aqui com a gente. Ô, Ramon, voltando um pouco no assunto ainda do futsal, o futsal talentista, a gente tem visto que tem investido bastante nessa modalidade, contratando bastante brasileiros, outros estrangeiros. Agora, a gente não está mais naquela Brasil, Espanha, tem também o Irã, que é outra potência do futsal. Você tem sentido isso? A Tailândia é um país que tem investido bastante nessa modalidade? Sim, tem investido bastante. Inclusive, o Irã é a rivalidade, né? A Tailândia e a Irã lá na Ásia sempre fazem bons jogos. Esqueci de citar a Rússia também, né? É. E Portugal, que tem o melhor jogador do mundo, o Ricardinho, né? Ricardinho. E a Tailândia está investindo bastante nos brasileiros. Eles gostam muito de brasileiro lá. Deve ter hoje, no futsal tailandês, uns 12 brasileiros hoje lá. E está evoluindo. O futsal tailandês está evoluindo. Cada clube pode contratar dois estrangeiros. É, pode contratar até mais, mas relacionado para o jogo só pode dois. E pagam em dia? Pagam, pagam em dia. Isso aqui é importante. É importante, né? O nosso tempo está acabando. Eu quero fazer uma pergunta. Até por curiosidade também. Eu tenho certeza que aqueles que acompanham a sua carreira estão em dúvida. Hoje, o que o Maurício Menezes faz? Hoje, eu sou advogado. Advogado trabalhista, não é? Era um sonho que eu tive desde garoto. E não pude realizar. Iniciei, mas não pude complementar, porque surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei em Juiz de Fora até 1977. Em 1977, surgiu a oportunidade de ir para o Rádio Carioca. Eu fui na época que o José Carlos Araújo estava montando aquela grande equipe da Rádio Nacional, né? Nós tiramos a emissora de zero de audiência, dava zero. Levamos a emissora bem próxima da Rádio Globo. E justamente por causa disso, fomos contratados pela Globo em 1985. E lá permaneci na Globo até 2003. Depois, complementei o meu sonho, né? Sim. O meu curso de Direito. E hoje sou advogado trabalhista. E tenho feito também alguns comentários para a Rádio CBN de Juiz de Fora. Desejo sucesso para você. Muito obrigado. Um feliz ano novo. Obrigado por estar presente aqui. É uma honra recebê-lo. A honra toda minha. Um abraço para os telespectadores e para o seu pai, o Fernando Lerner. Tá certo. Ramon, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para você. Sucesso na Tailândia. Enquanto estiver de férias, volta aí na Arena. Sempre um prazer estar aqui presente. Então tá certo. Feliz ano novo para você de casa, que acompanhou a Arena durante todo 2015. A gente fica por aqui. Mas na segunda-feira a gente está de volta. Grande abraço e até lá. Arena Alderosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102 mil. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.